É nem um profeta como eu! Não, não estou em mim As tuas mensagens são para mim E para os meus irmãos Nós somos o escolhido E Nínive? Bem, eles não! É com certeza um erro, uma tremenda confusão É difícil de entender porquê esta obrigação Há anos que sou teu mensageiro, demoras Chatega Mas a cidade de Nínive por inteiro só merece a tua... Só merece a tua ira! Não, não estou em mim As tuas mensagens são para mim E para os meus irmãos Nós somos os escolhidos E Nínive? Bem, eles não! Nós somos os bons e eles são os mausões Por favor, não me mandes para lá com uma mensagem do teu perdão Namásco ou Jerusalém, eu estou lá num minuto Qualquer cidade de Israel eu vou bem resoluto Shilog, Ilegal e Jericó é só mandar Mas Nínive é que nem pensar Joppa, Apec e Israel são à maneira Mas, mas Nínive... Oh, Nínive... Não, Nínive... Nínive é a minha fronteira Não, não estou em mim As tuas mensagens são para mim